E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo demonstração da nova player IMG, o novo CJ, esse daqui será o Carlos João Filho, este nome Carlos João Filho É para poder manter o padrão de iniciais, referências, manter as referências Por exemplo, Carl Johnson, conhecido mais como abreviado, as primeiras letras C e J Então mantendo as siglas, a letra C de Carl vai virar Carlos O J de Johnson vai virar João E o filho vem porque o Carl Johnson, foi conhecido como Carl Johnson Son A palavra Son em inglês, eu não sei a pronúncia, significa filho É a tradução da palavra Son, então está aí O nome dele, esse novo protagonista, Carlos Souza Filho Carlos Souza, Carlos João Filho, não sei de onde eu estava vendo lá a escolha, né Que eles estavam fazendo enquete para escolher o nome lá no fórum lá no BMS Aí eu estava vendo Souza, Souza, Souza lá e acabei gravando Então aqui ó, este daqui é o novo protagonista que entrará no lugar do CJ Parece que eu ouvi isso falando em português Acho que já estão, já tem até algumas atualizações aqui de novos áudios para as gangues Mas elas, você está morto, as gangues falando em português, né Então vai estar sendo atualizado, o objetivo é alterar todo o áudio, as vozes dos personagens Vai ficar muito top isso, mano, muito top Então eu quero demonstrar aqui ó Você vê que a aparência do Carlos é uma aparência bem típica brasileira, né Latina, americana, igual ao que nós somos Não é tão americanizado, né Ele tem essa cabecinha dele protuberante, igual a minha, assim, né De nordestino, assim, igual eu sou, né E olha só E é bem leve essa player dele aqui Tá muito leve, né Eles fizeram algo para poder ficar disponível para todo mundo poder desfrutar do jogo aí de boa, né E esse povo aqui vai atrapalhar As gangues estão bem, estão muito leves É tudo padrão, né GTA Style que a gente chama, né Mas deixa eu tentar sair de perto desse povo e ir para uma área aqui mais aberta aqui Pronto Se vocês devem ter reparado que está diferente a iluminação aqui É porque eu troquei o Time Seek E nos próximos vídeos eu vou demonstrar eles utilizando o INB Series do Marty McFly, o MMG3 E depois o GTA, o SA, Direct Shields 2.0 do Madrax lá, não sei das quantas lá, o russo Então olha aí, Carlos com a roupa padrão dele Terá novas vestimentas que já estão sendo produzidas para ele Vou tentar ver se eu acerto aqui algumas, ó Ele está utilizando já uma camiseta aqui, ó Temos da Lacoste, ó Vou mostrar mais rapidamente, assim, por alto para não ficar comprido demais, ó Mas dá para ver, ó Que ele já tem algumas roupas novas, ó Tá? Tudo mais, ele tem um uniforme aqui de motoboy que eu vi aqui Eu estava dando uma passada por alto, igual eu estou passando aí agora, ó Tá? Vai ter uma ou outra com a roupa que está meio bugada aqui Porque, né? Está um tom modificando ainda É uma beta Então, vocês têm que entender Que a versão beta ainda está sendo produzida Mas vão ter várias camisetas de times aqui diferenciados, tá? Corinthians, Palmeiras e por aí vai, ó Santos, Vasco, São Paulo e por aí vai Até do Brasil eu já vi aqui, ó Eles também vão estar renomeando Que eu já vi que tem algumas camisetas já com nomes aqui Deixa eu ir aqui, ó Na parte de rock, ó Tem muitas camisetas de rock E roll E, ó Esse DC, ó Nirvana Tem muita roupa já pronta aqui Muitas, muitas roupas aqui Apesar que A gente quase que não troca de roupa, né? Mas Pelo tanto de roupa que tem já pronta aqui Já é muita até Camisetas de rock, ó Viela E as lojas aqui As roupas vão estar separadas Por padrão de nível social aqui Vamos assim dizer, né? Temos as roupas mais chiques Que são as mais caras Olha aí, ó A de motoboy dele Para ele trabalhar, ó Jaqueta jeans Essa eu achei muito top isso, ó A calça ele pode usar qualquer uma Qualquer calça jeans mesmo, ó E olha só E outra ali Também tem o capacete dele aqui Para poder trabalhar, hein? Que já está pronto também Aqui, ó Na Sport Center Capacete, ó Ele tem o capacete Que fica até aberto, ó Será que dá para colocar um óculos aí? Vi que tem novos óculos aqui já também, né? Cadê o óculos aqui, ó? Acho que não dá para usar óculos, né? Não dá, porque Só sei que vou tentar colocar o capacete Em outro Outro objeto que ele use Óculos Que ele possa estar usando o óculos Não teria que mover A estrutura do capacete para outro local Aí dá para ele meter um Juliette Que eu vi que tem até os óculos E o Juliette aí Que o pessoal pediram Lá no Ford Eles fizeram e colocaram já Algumas coisinhas aqui, ó Temos uns tênis aqui Acabou travando aí o jogo aí Eu nem cheguei a selecionar a bicicleta Não sei o que aconteceu Mas está aí, né? Então temos que levar aqui a versão Alpha Podem acontecer alguns tipos de paradas aí Travamentos inesperados, né? Então por isso que eles não ficam liberando download assim para vocês Não, vocês vão acabar tendo algum travamento Vai ficar chato a diversão de vocês Pelo menos Pelo menos De primeira mão assim, né? Então, ó Vocês vão ter Vocês entendem, né? Então só ter paciência aí Que em breve aí Vai ser liberado já Já foi confirmado Tudo aí Não vai nem demorar muitos meses isso aí Vai Logo, logo aí Só vocês entrarem lá nas redes sociais dele Que já tem lá até a data Lá já pronto Vocês entrem lá Vou deixar tudo na descrição aí Facebook, grupo Acompanhar as postagens atualizadas Lá no Discord Vocês entrem com o acesso de vocês lá Para vocês poderem estar acompanhando As novidades e atualizações E, ó Deixa eu ver Vai ter algumas calças aqui prontas Deixa eu ver aqui na parte de centro, né? Mas as calças Vai ter algumas calças prontas aqui, ó De times esportivas, ó Vocês podem estar utilizando Essa do Brasil aqui Tá muito louca, ó Gostei da textura dessa do Brasil Todas Todas que eles colocaram, ó Da Nike, ó Bermuda Tem uma aqui Bacaninha, ó E por aí vai, ó Deixa eu ver Essa outra bermuda aqui, não É essa bermuda aqui, ó Ué Ah, tá Tá aqui, é essa aqui Bermudas Camisetas Sapatos ainda A maioria tá Tá original É os sapatos do CJ Mas serve perfeitamente nele Tá? Como vocês podem ver, ó Sapatos Tênis Sapato baixo Parece ser novo Esse sapato aqui, ó Deixa eu ver Vans Ah, já tá renomeado aqui, ó A maioria das roupas Tá tudo renomeadas Aqui, ó Sapatos Isso já facilita Na hora que vocês Foram procurar E por aí vai Vou demonstrar rapidamente Aqui por alto Só algumas coisas, ó Tênis alto preto Aqui da Da Ostas Do estilo rock, né Como eu falei Vai ser Vai ser Tudo Separado Conforme as lojas, né Vai ter umas lojas Que é pra rico Então as roupas vão ser caras E também vão ser As roupas chicas E as lojas mais para o bairro Mais nobre Mais pobrezinho Vai ser as roupas mais baratas E tudo mais Vai ser punível Igual os nomes estão aqui Representados, né Então, ó Chapéus aqui, ó Deixa eu ver Chapéus, ó Pra vocês fazerem um serviço Lá em um serviço extra Durante o jogo aí, ó Várias cores pra vocês escolherem Camisetas amarradas na cabeça Bandanas Bandanas Tem várias cores Aqui o Boots Aqui o chapéuzinho Da Gus De marca Aqui Tá Um bonézinho Bem remodelado Tá perfeito, ó O modelo 3D Desse boné aqui Ó os nomes da loja Pague menos Então você já vê Que vai ser Aquelas lojas Bem estilo periferia Que é tudo mais baratinho, né Tem os Esportivos Que aqui é onde você encontra Os capacetes E tudo mais, né Capacete tudo ajustado Na cabeça dele Máscara de rock É o mesmo Boné pra frente Pro lado Vai tá tudo aqui Capacete protetor Ele colocou uma Uma boina Eu sei muito bem Onde ia ficar bacana Essa boina aí Tá bem estruturada, né E aí só que tá ajustada Pra cabeça dele Porque a cabecinha dele É um pouquinho grande Igual a minha Então Foi tudo ajustado Aqui, ó Urbano Viela Tem um chapéuzinho De sol E uns boné Tá Algumas texturas aqui Vamos ter que Ver se esse encaixa Ou não Nobre style Uniformes Boina Por aí vai A parte de boné Depois Só mais por alto Pra não ficar Comprido demais As correntes aqui A maioria tá Original Modelo Né Porque as correntes Originais São boas Padronizadas Boas Relógios Vão ter relógios Novos Que nem esse relógio Da Cassio Aqui Aquele relógio Que dura O resto da sua vida Principalmente Esse modelo De plástico Preto Né Bem cara Brasileira Mesmo Que em Brasil Aqui Olha Na minha época Era só esse relógio Que tinha Tem um amigo Flávio Aqui Que Tem anos Mais de 10 anos Que tinha um relógio Perigoso Ele ter até hoje Esse relógio Quando era pequeno Ele tinha um relógio Desse Ele não largava Não saia do braço De jeito nenhum Então Temos aqui Relógio Alguns modelos Preto Outro modelinho Preto Novo Relógio Preto e branco Capuceira Preto e branca Tudo novo Outro modelo Da Cassio Só que agora Aquele modelo Metalizado Corrente de metal Prateado Prata O dourado Também Mas ainda Prefiro Preto Que é o de plástico Aquele Dura Que você joga Na água E tudo mais Ele É pro resto Da vida Quem tem Sabe Que eu tô falando E um Redondinho Aqui Bacaninha Que já dá pra ver Que temos Novos relógios Também Ó Óculos Eles adaptaram Isso aqui Eu não entendo Por que Eles colocaram Isso aqui Dá pra você Utilizar Sem precisar Ativar A visão Noturna Ou infravermelho Mas Isso daí Como um óculos Não sei por que O tapa-olho Tá legal Tá perfeito Na cara dele Ajusta Olha o Juliette Aqui Que o pessoal Pediu E eles colocaram Aqui Adaptaram O modelo Juliette Aqui Malandrão E tem alguns Outros Mais Estilosos Aqui Tem uns óculos De tiozão Também Que eu vi Aqui Esse aqui De tiozão Né Você vai montar O seu personagem Do jeito que você quiser Se quiser ele mais novo Você monta ele Mais novo Ó Por exemplo Vou tentar fazer Uma montagem rápida Aqui ó Óculos Ele já tá com Um relógio aí Dourado Vamos meter aqui Um Juliette Aqui É Eu vi umas calças Aqui que eu não Demonstrei Mas tem umas calcinhas Umas calças pra ele Apertado Olha aí ó Já vai ter uns Modelos de calça Bacana Aqui ó Apertado Né Sapatos Aqui ó Você pode Alterar né Sapatos Aqui Deixa eu ver se tem Alguma Alguma bota Pra ele Ó Esse aqui Tá bacana Essa bota Marrom Aquelas Aquelas botas Deixar ele bem Bem Outfit O CJ Outfit Então você vai Colocar aqui Chapéus Deixa eu ver se eu acho Algum chapéu bacana Ó Uma touquinha Aqui Ó O chapéuzinho aqui Tá bacana Combinou Acho que o Cinzinha Combinou Ó Você vai montando Tá vendo Conforme a loja Camiseta Em qual loja Que tem aqui Umas camisetas Nobre Estalha Que tem mais Roupa chique Aqui Depois Ó Estilo Tem que ver O que combina Né Cobra d'água Camiseta Supreme Olha aí Os caras colocaram Até Roupa da Supreme Aí ó E por aí vai Vocês montam aí Né Tem muita coisa Ele vai ter Algumas tatuagens Também novas Aqui Uma outra nova Que eu vi Também Quer ver Por exemplo Aqui eu vi Uma Cadê Essa aqui Parece que é nova Porque já caiu Num outro braço Aqui não vira Mas eu vi Aqui ó Essa aqui é nova Vai ter uma outra Tatuagem aí Nova Quer ver Por exemplo Deixa eu Ver se eu me lembro Qual que tinha Por exemplo Essa aqui é Nas costas Não No peito Quer ver Olha aí Olha aí Já temos aqui Uma tatuagem Aqui nova Na barriga também Se eu não estiver Enganado Tem outra Tá vendo Vai ter umas tatuagens Novas aqui Pra ele também Tá Vamos ver se vai ter Atualizações Aí eu não sei Vamos Vendo aí Tá E aqui Os cortes De cabelo Ele vai ter Novos cortes De cabelo Também Vamos ver Tem que tirar O boné E o óculos Pra demonstrar Então vamos tirar Aqui o O chapelinho Ó Ah cara É malandrão Já tá Já tá no estilo Malandrão Aí Tá vendo Não é fraco Não Tá explodindo Alguma coisa Aí Olha os carros Então olha aí Que bacana Já temos aí O estilo Malandrão Cadê Acho que Melhor tirar Esse óculos Aí E ver os cortes De cabelo Novos Então remove Aqui o óculos Vamos ver os cortes De cabrelos Careca Eu já tô demonstrando O estilo Cabelo lambido Pra trás Que é puxado O cabelinho dele É raso Só que Puxado Pra trás Que é um Estiloso Sem barba Temos aqui Esse aqui Ainda não está pronto Nem esse outro Careca Temos o Rasta O modelo Rastafari Que é o CJ Não sei de onde Saiu essa versão Aí Aqui Esse aqui Afro É os dreads Ele com dread Tá E também tem a versão Dele loira Aqui o Rasta loiro Os outros São os modelos Tudo igual Tudo igual Então Aqui ó Moicano Vamos ter aqui O preto Modelo Moicano Também Moicano Castanho Amarelinho Verde E E um outro Moicano Preto Aqui ó Com a barba Os cores São os que eu já Demostrei O Moicano E o cabelo Ralinho Colorido Ó Pra quem quiser Umas versões Aí pra utilizar Com óculos Juliet Aí ó Cadê o verde Meu Deus Aqui ó O verde Que é o bastante usado O rosa Também E a parte De outros Aqui ó Temos aqui um Uma versão Lambida Pra trás De novo Aqui O topete Que eu achei bacana Esse estilo Aqui ó Um pouco Um pouco mais Crescido Só que Puxado Bem penteado Né Só que Eu achei que mudou Muito a cara dele Porque A testa dele Tá menor Não tá Bem estilo Tá muito novo Ele ficou muito Mais jovem Né E eu achei Mais bacana Mais estilo Tiozão Ele tá muito Jovem Com esse corte De cabelo Aqui Bacana Que você vai Poder mudar Né O estilo Que você quer Temos aqui Um Esse aqui Eu acho Que falta Retexturizar Tá com Um cavalinho O rabinho De cavalo Pequenininho Ali Mas Faltou a textura Vamos esperar A atualização O trançado Noira Ainda não Foi moldado Nada Né Deixa eu ver Esse surfista Olha aí Corte de cabelo Do Kurt Cobain Aquele pé De lá Bacaninha Né Temos aqui O moicano Baixo Também tá Perfeitinho Fazer um Utilizar Com as camisetas Do rock Lá Fica bacana O perfil Né Tem vários estilos Você vê que aqui Tem estilo De 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 funkeiro Tudo Tiozão Novo Rock Então você vai Vai ficar Bem variável Pra você poder Tá escolhendo Ó E o corte De malandro Aqui ó Corte de malandro Aqui o degradê Então você vai Poder tá escolhendo O estilo Do personagem Isso é bem legal Né O seu estilo Se você quiser Ele mais Estilo Mais novo Mais jovem Ou mais Sinhozão Com entradas Na cabeça Boné Calça social Vai tá tudo aí Tá Vou até demonstrar Aqui ó Ele vai ter também Umas roupas Especial Aqui que já foi alterada Aqui viu Roupa policial Já tá pronta Vai ser Você pode ser um policial Né Que já tem As de bandido Lá As bandanas Tudo que você troca Vai ter também O cap dele Que eu achei bacana Eu acho que eu vi Em algum lugar Eu vi muito Todas as roupas Aqui É que eu tô tentando Ir rápido Nos vídeos Mas tem A roupa dele De policial Que eu achei Muito top Uniforme De policial Eu gostei Aqui ó Aqui ó Deixa eu ver É esse Boina da PM Essa daqui Tá E mais bacana ainda Essa outra Aqui ó É que aqui tá escrito Capacete de motoboy Mas essa outra Aqui ó Falta ajeitar A textura Mas eu acho que ele fica Bem mais legal Com essa outra Essa outra Boina aqui Vamos ver se eles vão Tá ajeitando Pelo menos essa daí Porque são duas Né Quando você adiciona As duas Tem que ajeitar as duas Que eu tô vendo Que tá diferente Não sei se foi Eu não mexi em nada Na alteração Da textura Em nada aqui Tá tudo do jeito Que eu recebi Então ó Eu achei legal Mas pelo menos Essa outra aqui Da casquete Da PM Aqui ó Cadê Que quando você Altera um modelo Acaba alterando Vários modelos Repetidamente Isso é Do próprio Pacote de skin Por isso que aparece Muitas roupas bugadas Né Então olha aí ó CJ policial Com corrente Tem que tirar essa corrente Mas já dá pra você Ver por alto aí Sem esticar muito o vídeo Que as roupas Do 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 Carlos Eu posso tá falando CJ Porque é Carlos João Então CJ é Só se eu ficar falando CJ agora A partir de agora Né O CJ Porque CJ tá Pronúncia meio que Americanizada Mas olha aí Pega logo a viatura E vá Fazer as missões Nos próximos vídeos aí Eu vou testar Essa TC aqui Com alguns ENB séries Depois eu vou Demonstrar os skins Depois eu vou Demonstrar Ai Esse trem aí Bota Dá um medo Do caramba Eita o skin Do Nando Moura Aqui ó Acabei atropelando Aqui O Nando Moura Aqui Pô mano Olha ele aqui ó Olha o Nando Moura Aqui ó Eita Se jogando à toa Ó Bacana Tem outras duas Versões aqui ó Acho que essa daqui Que é de banho Que tá bem A cara de Nando Moura Então ó Depois eu vou Tá demonstrando Olha aí Os policiais Com o cap Certinho Aí o Bonezinho Deles ó Então vamos ver Se eles acertam Né Ó Beleza Então Nos próximos vídeos Eu vou demonstrando Mais coisas Sobre a TC Sobre os veículos E tudo mais As armas novas Que vão ter aqui Tudo Tudo É Bem no estilo brasileiro Até as armas Vão ser modelos brasileiros Segundo me passaram E eu vou tá demonstrando Aí pra vocês O que já tem Pronto aqui Na Alpha Na Alpha E depois que sair Tiver finalizado Já era Beleza Então galera Então Fui E aí Obrigado E aí Tiver finalized Tudo Se inscreve E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.